Agora me diz uma coisa aqui, o cara te levou no cinema, aí depois te levou pra tomar sorvete e não aconteceu nada, e viado. Não, não é viado, dona Jo. Gente, por que viado? Só porque o cara é mais lento? Gente, mas isso existe, tá? Homens mais devagar, afinal de contas as melhores coisas da vida são feitas vagarosamente, entendeu? Não, dona Jo, mas posso falar mais devagar do que isso se for parado, não é possível. Mas olha aqui, por que você não chega e esclarece, entendeu? Diretamente diz o que que é. Mais claro do que eu fui, dona Jo, só se eu escrever em braile pra esse cara, não é possível. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, ele elogiou seu cabelo, sua roupa? Elogiou. É viado. Não é, não é viado, gente. Olha só, o cara é lindo. Ué, mas viado é lindo. Ele já teve namorada. Isso aí não tem nada a ver. Pessoa tem namorada, vai pra uma Berlim, vai num negócio de música eletônica, toma uma vodka, beija um viado, bota viado pra caralho. Você gostou desse vídeo? Bó demais, não é não? Agora tu quer rir mais ainda? Tu clica nesse botão aqui, ó, e se inscreve aí no canal. Você vai ficar sabendo sempre que entrar. E agora que também tem vídeo novo. Tem vídeo novo, vídeo novo com a dona do mexilhão fumegante, ó, aqui, nesse cantinho aqui. Tu clica aqui também. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó. Dá pra aí. Esse aqui de baixo também. É, dá pra aí. Quer ver? Quer ver? Dá pra aí todo. Aqui, 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 aqui. Vai dando pra aí.